Doutor Macario, parabenizar pelo trabalho que tem realizado dentro da Secretaria de Saúde, à frente do pessoal dos agentes de saúde, estamos juntos. Você sabe da parceria que a gente tem e da vontade da gente querer fazer uma saúde cada vez melhor. Saudar a vereadora André Mello, muito obrigado por você estar participando nesse momento de debate, de ações, que daqui saem os planejamentos para o futuro, das ações do município. Saudar o nosso querido amigo Aito, saudar a Kitina, representante aqui da ADS de Tianguá, e mande um abraço lá para Gandávia e para a doutora Mônica, que inclusive segunda-feira, dia 10, a gente deve ter uma visita ao Centro de Nefrologia de Tianguá, porque a gente não pode ficar mais... Peço desculpa essa parte, porque a gente tem que falar e deixar um pouco ciente. No início do ano eu chamei, falei com a doutora Mônica sobre essa situação da nefrologia. Prometeram para nós, prefeitos dessa região, que até dia 30, agora de março, estaria abrindo o Centro de Nefrologia de Tianguá para atender os pacientes, e não entregaram. E aí a gente quer um pouco mais coisa concreta. A gente quer ir visitar lá o local e saber, cadê as máquinas? Cadê os profissionais que estão sendo contratados? Porque, de certa forma, fica todo mundo de mãos atadas. Esperando a boa vontade, enquanto isso, nós estamos mandando. Só hoje. Eu imagino que deve ser, no mínimo, cinco carros levando pacientes de nefrologia para Sobral. Vai um de manhã, dois, dez horas, raio mais quatro, meio-dia, raio mais cinco, três horas, raio dois. Então, fica uma situação que, cada vez mais, está prejudicando os municípios. E aí a senadora Augusta Abreu me se comprometeu que, dia 10, estará presente também para fazer essa fiscalização, para saber se, realmente, o ato desata esse negócio, para que a gente possa, realmente, dar esse serviço para a população. Saudar a nossa amiga Justiane, também, da Saúde. Hoje, com certeza, é uma pessoa que vai enriquecer o trabalho e agradecer a parceria como vereadora lá naquela casa. Saudar a primeira-dama Iandra, minha esposa, que tem... Estava até discutindo com ela esses dias, conversando, que muitas das ações que têm acontecido como referência em São Benedito são, muitas vezes, criadas da cabeça dela. E, graças a Deus, a gente tem uma equipe muito forte e que compra a ideia. Agora mesmo, nós estamos sendo chamados, dia 11, se não me engano, dia 11, dia 12 de abril. Ou é lá na Tianguá, na educação. Dia 10. Para apresentar um trabalho, Pinho, dentro dessa região, que é o projeto Educar Melhor com a Casa Iluminar. Onde a gente banca toda a estrutura de médico, neuropediato, psicólogo, psiquiatra... Neuropediato, psicólogo. Psiqui-pedagoga, pediátrica, enfim, vários profissionais para os alunos de estudantes de escolas públicas do nosso município. E que está se tornando referência. E a gente vai apresentar esse trabalho agora, dia 10, a primeira-dama vai apresentar. E agradeço toda essa força que você tem me dado para levar esses projetos sociais. Quanto impacta nas famílias de quando eu fui visitar uma mãe chorando, que há mais de dois anos esperava uma consulta com o neuropediato e não conseguia. Então, muito obrigado. E aqui agradeço em nome da população do Senhor Bendito e também dos beneficiados desses programas sociais. Não só o projeto Iluminar, como o Centro de Atendimento da Mulher, o CAM, que hoje também é referência aqui nessa região. Inclusive, atendendo já pacientes, vítimas de violência também, dos municípios vizinhos. E a gente não está fechando as portas. A gente quer mostrar que a Ibiapab e o São Benedito podem, sim, assumir várias responsabilidades, como a gente tem assumido nos últimos anos. Saudado do nosso vice-prefeito, Chiquinho Aldo Alvear, o cara que tem me ajudado bastante na questão de infraestrutura do município. Muitas vezes as pessoas dizem, rapaz, é tanta obra nesse município que a gente não dá vencimento. O Chiquinho é uma pessoa que tem me ajudado a identificar não só as ações que a gente tem que fazer, mas também a captania de recursos, a captar os recursos em Fortaleza, ou seja, com deputados nossos. Então, o Chiquinho tem me ajudado bastante. E eu fico muito feliz. Por onde a gente anda, tem obra do município. Nos quatro cantos dessa cidade, de certa forma, garantindo que a população de São Benedito esteja vendo que as ações de município têm atingido no totalizado do município todo. Saudado ao nosso secretário de saúde. O homem chegou aqui com cabelo, não tem mais cabelo. Decidiu raspar mesmo. Mas, enfim, Luiz Carlos, é uma grata surpresa para mim. Porque eu sabia que eu tinha que ter uma pessoa que pudesse ter uma imparcialidade dos problemas do nosso município. Porque, muitas vezes, os problemas que acontecem no município chegam ao conhecimento do gestor. E, muitas vezes, o gestor diz assim, é, mas, infelizmente, eu não posso fazer nada. E aí eu tinha que trazer uma pessoa que pudesse me dar solução para resolver os problemas do nosso município. E das ações que a gente tem realizadas nesse município, são inúmeras. O vereador Arudio Júnior já falou aqui, mas aqui eu saldo o secretário primeiro. Questão da descentralização dos exames laboratoriais, buscando nas unidades de saúde, nos PSF. Mas tem uma crítica aos coordenadores do coordenador de PSF, que ele já está ciente. Não tem como eu mandar uma equipe para fazer coleta para a das duas pessoas. Infelizmente, não. A gente tem que ter um número mínimo de coleta de pessoas nessas unidades de saúde. E, bacana, recentemente eu estive na aldeia indígena, lá na minha amiga Andréia Nundi, que nós lançamos o projeto. E eu fiquei muito feliz. Quando a pessoa deu depoimentos, o dinheirinho que eu ia gastar no meu exame, serviu para eu comprar um franco. Só o exame dele, aportado de pedido, se fosse particular, Sidney, era 220 reais. E o município garantiu o exame laboratorial para ele, sem gastar nem um real, nem sequer, saindo da Carnaúba para vir para São Andréia para fazer o exame. Fizemos lá, na aldeia indígena. E, da mesma forma, olha aqui, Paulo Deni, nós estamos a 23 quilômetros do Niaré. Quanto? 25. O frete de lá para cá, 80 reais, de fato, emergencial. 120, atualizou. O negócio está inflacionando lá, viu? Eu estou inflacionando lá. Isso que está sobrando nas minhas costas. Então, o exame está sendo colhido lá. E, da cabeça deste homem, a gente comprou a ideia da descentralização do medicamento. São quatro PSF que nós estamos botando medicamento na comunidade, do A ao Z. Além dos medicamentos da PPI, que nós gastamos, em média, 30 mil reais por mês de repasse ao Estado, o município está repassando também 36, 38, quase 40 mil por mês na compra de medicamentos que vêm ausentes da PPI. E aí, o Luiz Carlos sabe que eu tenho cobrado, não só ele, mas como a Camila, saber se é viável a gente ainda manter a PPI. Porque Sobral não participa da PPI. Fortaleza não participa da PPI. Porque, se eu estou gastando quase 70 mil reais de medicamento de A a Z da farmácia popular, a gente tem que realmente reavaliar se esse custo que nós estamos gastando é o que o Estado me repassa. Porque, senão, é melhor assumir essa responsabilidade e deixar que a PPI é um pouco de lado. Essa cobrança é o que eu cobro. Porque aqui era uma rotineira mente. Quando eu caminhava na campanha, dizia assim, nem medicamento para pressão tem. E eu disse, minha nossa senhora, medicamento tão barato desse, como é que não pode? E aí, a gente veio descobrir, depois do aprofundamento de conversa, que, muitas vezes, a PPI, Losartana, não tinha, porque era pendente lá na PPI por fracasso de licitação, por ausência de licitação. E eu cheguei por isso, cara, como é que a gente resolve esse negócio? Esse rapaz tem que trazer uma licitação chamada de AZ, ABC Pharma. Eu chamo esse negócio porque eu não vou ficar aguentando essas piadas de dizer que falta medicamento para pressão, para hipertensão, para essas coisas, não. Pode contratar e a gente tem contratado e bancado. Além disso, todas as gestantes do nosso município, hoje não precisam mais se deslocar para o centro da cidade. Elas fazem acompanhamento pré-natal com ultrassom gestacional nas unidades. Nós aportamos, aproximadamente, 150 ultrassons por mês aqui para São Benedito, para auxiliar as gestantes, para que a gente possa dar garantia. E o nosso compromisso, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal, é garantir, no mínimo, durante o período gestacional, três ultrassons. E eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Já tem um depoimento de dois ultrassons. A gente vai avançar para que a gente possa garantir a cada gestante essas três ultrassons gestacionales para garantir a segurança na hora do parto que for fazer. Puxando no parto, São Benedito supera cada vez mais. Já somos 110 partos médios realizados no Hospital Municipal de São Benedito, de forma cesariana. São 110 pessoas que deixaram de ir para Tianguá, que é competência de Tianguá, que não é minha, mas eu tenho assumido a responsabilidade de bancar essa estrutura. Não só as partes cesarianas, como nós temos bancado cirurgias eletivas. Em média, nós estamos operando, além das cirurgias cesarianas, são mais de 80 pessoas tiradas da fila do Estado, Sayonara. Tirando 80 pessoas da fila do Estado para cirurgia de vesícula, hernia, esterectomia, enfim, várias cirurgias. E vocês são testemunhas de quantidade de pessoas também que estão vindo de Carnaval, de Guaraciaba, do Graça, da Rerutaba, da Vajota, da Ibiapina, se operar aqui em São Benedito. Tudo isso está na cabeça branca desse rapaz que não tem mais cabelo e que, graças a Deus, tem me ajudado. E, de fruto disso, já fazendo uma imagem, vai saudando a coisa, Sayonara. Recebi a ligação semana passada. Provavelmente, não vou dizer que certo, São Benedito está entre os hospitais credenciados pelo governo do Estado para receber as cirurgias do Estado aqui em São Benedito. Porque nós temos estrutura para bancar essas estruturas de cirurgias e o aposto que o Estado quer passar para a gente, a gente sai dos 80 e vamos para 160 cirurgias realizadas o mês, se Deus quiser. Para que a gente possa mostrar que São Benedito é ato, é capaz de resolver, sem esperar muito, porque quem espera cansa. E eu não sou dessa história. A minha coisa é muito imediatista. Então, agradecer ao Luiz Carlos por toda essa parceria e parabéns pelo trabalho que tem realizado em nome de toda essa secretaria. Saudar o vereador Haroldo Júnior, presidente da Câmara, agradecer de toda a parceria. E aqui o Haroldo Júnior tem feito um diálogo com o sindicato, inclusive com o sindicato, de uma pauta de reajuste dos servidores. Saiba que eu sou altamente sensível às situações de reajuste. Jamais serei hipócrita de dizer que não irei dar uma coisa que a lei permite. Todo reajuste que a lei determinar, a gente irá fazer. Mas dentro de uma prudência que o município também não possa, de uma certa forma, recuar nas ações que tem realizado, nas áreas sociais, nas áreas da saúde, da educação. Então, a gente está discutindo, pedi ao presidente do sindicato que a gente deixasse fechar o quadrimestre, para a gente ter um impacto de folha, de como é que está se comportando nesses quatro meses, para que a gente possa realmente apresentar um reajuste decente para que a todos os servidores, que já têm servidores reajustados agora, desde janeiro. E agora a gente já mandou, na própria lei agora, da data base deles, que são março, o reajuste já para o mês de março. Muito obrigado, vereadora Júnior. Saiba que pode contar com a gente, com a gestão de diálogo e parceria. Salonada, muito obrigado por você estar vindo. Você sabe que Luiz Carlos é uma pessoa que fala muito bem de você. E essa turma que a gente, de certa forma, selecionou trabalhar no município da saúde, foi uma turma que veio com o princípio de dizer tudo pode. Nós não podemos recuar, achar que nada pode. Então, aqui, nós temos as cabeças pensantes que faz a saúde e que dá a cabeça dele. Muitas vezes, chega as propostas para a gente. E a gente diz assim, e a parte financeira? Vamos buscar a parte financeira para fazer os reajustes e tocar essas ações. Essas ações que eu falei do secretário Luiz Carlos, muitos dele, estavam sendo aprovadas em conselho há muito tempo. E nada se tinha botado em prática. E a gente, graças a Deus, com o diálogo, com a conversa, a gente tem ampliado essas unidades. Aqui em São Benedito, somos 47 mil habitantes, com 19 equipes de PSF. Todas completas? Nós estamos com ausência de médico, do mais médico. A partir de 15 de abril, os novos contratados já estão nas unidades que, por hora, estão faltando. Inclusive, Vila Franco, que eu recebi, e Barreiro, né? Centro de Saúde. Já, já, achei que é X-Metro, se Deus quiser. Saudar nossa secretária adjunta, Anitta Dornelis, a mulher que eu mando as mensagens para ela sair. Resolve sair. E, graças a Deus, a gente tem feito essa parceria, muito feliz pela Anitta, o que ela tem contribuído nas ações do nosso município. Saudar o vereador Regis Brito, líder, foi líder do governo, agora vice-presidente da Câmara. Também é um parceiro nosso, que tem nos ajudado bastante nas ações. Saudar o vereador Paulo Henrique, jovem vereador, acadêmico de medicina. Estou doido que ele se informe, para ele ir logo para cá, para essa medida, para trabalhar com nós. Se Deus quiser, a cidade já está de portas abertas, está bem pertinho de se formar no próximo ano, e vai estar contribuindo com a gente. Saudar o vereador Alex, e aí eu quero deixar um registro. O vereador Alex, ele e o vereador Adoninho de Assis, me ligaram semana passada, perguntando da disponibilidade do recurso da saúde, o que é que seria feito. E eu queria anunciar para vocês agora, a partir do mês de abril agora, a gente irá fazer mutirões, para tirar mais de 100 pessoas, que estão na fila de regulação, que são 160 e poucas, e nós vamos bancar, ressonância magnética, para essas 100 pessoas, que estarão esperando. além da ressonância magnética, os ecocardiogramas que a gente está trazendo, e as mamografias. E aí, vereador Alex, eu quero agradecer, pela disponibilidade do seu recurso, seu e da vereadora Adoninho de Assis. Teve outro vereador? Botou recurso para a imagem. Paulo Henrique, também agradecer o vereador Paulo Henrique, pela disponibilidade do recurso. Tenho certeza que o recurso de vocês, será muito útil, para que a gente possa realmente, dar essas situações, dessas famílias, que há tempos esperam, uma ressonância magnética. E você sabe, como políticos são, quanto é um custo, uma ressonância magnética hoje, da iniciativa privada. E graças ao recurso de vocês, em parceria com o município, a gente estará ofertando, esse serviço agora, no mês de abril. Bom, muito obrigado. Fica aqui a nossa gratidão. Saudar o vereador Marcolino. O vereador Marcolino, trabalha na Secretaria de Saúde, é? Porque, faz um homem só vivo, na porta da Secretaria de Saúde. Ele vai dar quatro meses de férias para o André, agora também. Mas eu fico muito feliz, quando eu escuto depoimento desse, porque ele sabe, que na Secretaria de Saúde, quando ele chega, com as suas demandas, a gente consegue resolver. Não vou dizer 100%, que a gente, né? A gente, às vezes, é hipossuficiente. Mas quase tudo, a gente tem resolvido. Demandas. E isso me faz muito feliz. Porque, quando, às vezes, eu vou visitar o Marcolino, saiu aqui, a gente conseguiu a cirurgia de tal, nós conseguimos exames de tais, dessa pessoa. Quer dizer, que a gente está sabendo, que as ações estão chegando lá na ponta. Então, o fato do Marcolino estar de portas abertas, faz com que a gente perceba que as ações do município tenham sido executadas. Só tem que levar o nome do Secretário de Saúde, viu? Ó, Secretário de Saúde, obrigado aí, pela força. Prometeu o almoço, disse que até hoje, esse almoço não saiu. Mas aí, eu quero também anunciar que o vereador Marcolino também disponibilizou o recurso. Estou de olho em você, vai ficar devendo em 2024. Estou lhe avisando logo. Você e tem um vereador também que apresentou uma proposta de ambulância. A ambulância é 120 e poucos mil reais. Eles destinaram o recurso de 80 mil. E aí, a gente garantiu a compra da ambulância para a região do Vale do Arabê. Irá ficar lá na comunidade do Inharé para transportar esses pacientes emergenciais. porque se eu souber que a ambulância está fazendo táxi, aí, minha amiga, aí a gente vai ter que intervir. Emergenciais para justamente tirar do sufoca aquelas pessoas que na hora da emergência têm que pagar 120 reais do bolso para transportar um paciente para a UPA. Vamos garantir, se Deus quiser, mês de abril, agora, passada, semana santa, a gente marca a programação de entrega da ambulância. Sei lá, ela está até aqui na garagem. E aí, para concluir minhas palavras, eu quero agradecer a todos. Saudar também a suplente vereadora André, que está aqui conosco. Já estive conversando com ela nessa semana. E aí, nós temos ir à Brasília, pressionar o Ministério da Saúde através da SESAI. A gente precisa, urgente, construir a unidade de saúde da comunidade indígena. Não dá mais para manter o ambiente, doutora Cíntia. Os dois é equipe, tanto do município como do indígena, num ambiente só. Por quê? Porque nós não temos produção. E as pessoas precisam dessa produção. Então, a nossa ideia, tem o projeto já, tem a doação do terreno, mas aí ela descobriu o motivo que estava sendo bloqueado. Inclusive, o rapaz já teve esses dias aqui já avaliando. E a gente vai construir a unidade de saúde, Deus quiser, em parceria com o governo do Estado, governo federal, quem quer que o seja. E eu até disse para elas, se não resolverem, eu banco a estrutura da construção da unidade de saúde indígena, para que a gente possa ter dois ambientes de amplitude e de duplicar a oferta de serviço naquela região que a gente tem. é um carinho muito grande. E, finalizo as minhas palavras, eu já falei demais. Olha aí, as palavras do prefeito Saúl Marcel, revelando algumas ações impactantes, na área da saúde, por sinal, algumas conquistas que já foram conseguidas e que breve estarão sendo colocadas em prática. Ele falou em relação à questão de alguns exames caros, a questão de ambulância, alguns exames que geralmente as pessoas não têm condições de pagar, a questão de transporte, muitas vezes as pessoas moram num local mais distante, e muitas vezes têm que pagar, tirar do bolso, que agora não vai ser mais necessário tirar do bolso, vai ter a ambulância para trazer toda e qualquer pessoa que possa precisar dessa vinda do local onde essa pessoa mora até ao hospital, até a UPA, sem necessitar a pessoa meter a mão no bolso e pagar. É a rádio Ibiafab FM trazendo as informações dessa oitava Conferência Municipal de Saúde que está acontecendo aqui no Glamub. A gente finaliza por aqui a nossa reportagem, a gente finaliza por aqui os nossos serviços e logo mais nós estaremos dando maiores detalhes logo mais no jornal da Ibiafaba, logo mais ao meio-dia. A todos vocês um meu abraço, meu muito bom dia e até logo mais no jornal da Ibiafaba. Eu posso permitir um aluguel de uma tomografia?